Quer comprar o seu Xiaomi com preço justo e dentro do Brasil? Você vai visitar a Rendes Eletrônico, que é o parceiro nosso aqui do canal CJ Porto Tech. Lá você vai encontrar os melhores modelos da Xiaomi por um preço justo e bem competitivo. Acesse o link na descrição, fale que você veio através do canal CJ Porto Tech e ganhe um brinde na sua compra. Acesse já, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí galera, como é que tá aí? E morreu. Aqui é o Sir do canal CJ Porto Tech e hoje eu vou mostrar pra vocês uma das melhores, se não a melhor custom UI. Que quem gosta da Beta China vai usar, tá? Essa aqui é a Minovo e ela traz agora a sua versão do Android 11 aqui no Mi 9 Lite. E cara, tá maravilhoso, tá? É porque a Minovo, eu tô usando um tema aqui, vou fazer uma propaganda. Se você quiser saber mais sobre esses temas, eu vou deixar na descrição o link de um canal do Telegram. Lining Up. O cara que faz esses temas aqui, cara, e os temas são incrivelmente lindos, tá? Pra exemplificar melhor, eu vou colocar o tema padrão, tá? Pra gente poder ver mais detalhes. Bom, o que que acontece? A Minovo, ela traz a MIUI Beta China ao extremo. Ela é a ROM que mais se assemelha à Beta China. Ela tem apenas um defeito, tá? Que eu não sei se eu posso constar como defeito. Porque o trabalho também tem que ser valorizado, tá? Eu falo aqui no YouTube aqui sobre valorização do trabalho e tal. A galera tem que desativar o Adblock. Adblock, ou a galera tem que parar e usar o YouTube Vencer pra valorizar o trabalho que é feito aqui no canal. Então a gente tem que valorizar também o trabalho que é feito aqui nessa ROM. Essa ROM é paga. E as versões gratuitas são liberadas duas semanas depois do seu lançamento. Ou seja, a versão que vai estar lá disponível pra você baixar é a versão de 21.1.6. Que foi a primeira versão da MIUI 12.5 que saiu pro Mi 9 Lite. Ô Ciro, mas pediu atualização aí. Sim, pediu atualização. Porém, quando você clica na atualização, ele mostra pra você aqui embaixo. Você vai ter que esperar 10 dias, 14 horas e 41 minutos pra poder baixar essa atualização. E isso é um problema, porque fica o ícone da atualização aqui, ó. Tá vendo? E não baixa. É um inferno. Tá? É uma merda. Certo? Ela conta com o feed do Google. Isso é bem interessante. Que você pode usar a Beta China com o feed do Google. Porém, pra você usar o feed do Google, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui nas configurações do... Nas configurações... É... Da Launcher, tá? Vim em mais. E aqui em tela 1, você escolhe o Google de Escova. Porém, você tem que instalar o aplicativo do Google, tá? Porque não vem com ele instalado. Porque não vem com ele instalado. A única coisa que vem é a Play Store e o Play Services, tá? O resto não vem instalado. Tanto que no ato da instalação, você não faz a configuração do Google. Você só faz depois dela instalada, ok? Outras coisas também que ela tem de interessante, é aqui. Se você vier em mesa de trabalho, você tem as mesmas configurações lá da Launcher. Óbvio, né? E já conta aqui com a navegação do sistema, onde você pode fazer a configuração por aqui, tá? Outra coisa também que ela tem, que eu acho bem interessante, é aqui na central de notificações. Notificações, você vem em notificações, shade, e ela tem aqui os dois estilos, e aqui ela tem agrupar notificações. Ou seja, ela tem as notificações agrupadas que eu gosto pra caramba, tá? Então, é bem interessante, certo? Aqui, ela tem o View the Control Center. O que que é isso aqui? Eu vou desativar, vou mostrar pra vocês. Eu desativei. É, vai reiniciar o System Week. Pronto, reiniciou. Vou desbloquear. Aqui a central de controle tá assim, tá vendo? Quando você ativa essa View the Control Center, Você ativou. E ela fica assim, ó. Ela fica minimalista, já com apenas serviços, tá? Sem mostrar dados, nem nada. E é bem interessante. Ela não tem aquele recurso ainda, tá? Do ícone de brilho ficar fixo aqui, porque ela se trata de uma versão mais antiga, certo? Mas isso não quer dizer que ela é ruim, tá, jovens? Ela é muito boa. Outra coisa também que ela tem, ela já vem com Super Wallpapers instalados. Porém, se você atualizar, você perde o Super Wallpapers. Tá? Se você atualizar, você perde o Super Wallpapers. Mas, se você instalar o Active Launcher e fazer o procedimento do vídeo, que eu vou deixar no card aí, Você recupera o Super Wallpapers e pode atualizá-los, tá? Que é bem interessante. Outra coisa também que ela traz, é aqui na câmera. Onde você tem todos os módulos que vêm na Beta China. Simples assim, você tem aqui o modo Vlog. Não tem os novos estilos de modo Vlog, porque vieram na atualização mais recente. E ela não tem essa atualização mais recente, tá? Eu vou fechar aqui para a gente ver melhor. Ela tem o Panorama, que eu nem baixei. Ela tem o Stickers Avatar, que é bem legal. Então, todos os módulos que vêm na Beta China, tem aqui no Minovo. Que é bem interessante. Uma coisa da Minovo, que eu acho assim, é o seguinte. Se você usar o Super Wallpapers nela, ela gasta uma bateria separada, tá? Mas, se você usar ela normalmente, ela não gasta tanta bateria, certo? O fato da Minovo trazer esses serviços do Google, já trabalhando em cima do Android 11 e uma ROM, basicamente, a cópia da Beta China, torna essa ROM muito atrativa, cara. A instalação dela é muito simples. É só baixar o zip. Colocar no cartão de memória ou memória no OTG, tá? E fazer todos os wipes e fazer a instalação. Ciro, eu posso flechear ela por cima da Xiaomi.eu? Nunca. Nunca. Tá? Se trata de uma ROM diferente. É outro desenvolvimento. É outro desenvolvedor. Tá? Tem ela para o Redmi Note 7. Tem ela para o Redmi Note 8. Tem ela para o Mi 9 Lite. Para o Mi 9T. Para vários dispositivos. Vou deixar o link do site. E você tem que entender uma coisa, jovens. Você só vai conseguir baixar a terceira de cima para baixo. Tá? Você só vai conseguir baixar a terceira de cima para baixo. Se liga aqui no canal, que sempre que tiver outras atualizações do Mi Novo disponíveis, eu vou estar fazendo o vídeo aqui. Tá beleza? Bom, galera. Então é isso aí. Quem gostou, dá o like. Inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E tchau.